Fala galera, muito bem! Beleza! Pra Ray Games na área, vamos fazer mais um vídeo pra vocês DT Witcher 3, estamos de volta, estamos de volta com nosso amigo Geraldão O Gary falou bem na hora que eu ia começar o vídeo, bem na hora Geraldão Tá, vamos lá galera, estou de volta nessa caverna do mundo aqui Eu guardei uns itens lá, ali procurando meu baú, umas coisas Mano, eu tenho um bagulho que eu uso pra quebrar a ilusão, velho, estou com ele no meu inventário Mas eu não consegui quebrar a ilusão desse negócio não, velho Menosem que aconteceu não galera, sinceramente, não sei Mas eu vou continuar procurando aqui, tentar dar um jeito de abrir essa passagem ali, né? Felizmente, felizmente o bichinho que tinha que estar morto Tá, como é que faz pra quebrar a ilusão disso aqui, velho? Ah, agora deu certo? Porra, tu tá de sacanagem comigo, Jú, é sério isso, Jú Caraca, Jú, tu tá me tirando pra moto, na moral Tá, o que que eu vou encontrar? O que que é isso aqui? O que que é isso, velho? Parece um altar Olha Olha Tá, tinha outra coisa aqui, não tinha? Tô vendo que tem uma passagem ali? Ah, dá pra ver o sinal aqui, tá Então eu posso quebrar essa parede Tá bom, peraí Deixa eu explorar isso aqui primeiro Hum, tá, tem muitos itens aqui Pedra de vinho Fruta uva Tá, tem muitos itens, muitos itens diferentes Pimenta Tem um corpo do malandro aqui Tá, era um alquimista, vamos ver Hum, o bobo da corte tinha uma tarefa Uma, escrever encantamentos dos laços usados para criar o golem E o que ele fez? Fez um estrago completo, claro E como resultado, ao invés de um guarda Agora temos um assassino perambulando pelo nosso laboratório E eu perguntei Você revisou os encantamentos? Ah, sim, sim Sim senhor Tem certeza? A mais absoluta sim E ainda assim o resultado provou o contrário Pensar que eu poderia ter deixado um de meus estudantes cuidar disso em vez desse imbecil Nós fizemos a barreira no lugar onde ele vai nos achar É só questão de tempo Pelo menos posso amenizar o terror dos meus últimos minutos com o Fishtech É de primeira qualidade, devo dizer Nós teremos conseguido uma boa quantia por isso Não fosse o bobo ser um completo idiota e provavelmente analfabeta ainda por cima Bem, não que me restasse muitos anos Acho que é muitos anos Muitos anos pela frente de qualquer maneira E é melhor partir com uma explosão do que morrer lentamente em um hospital Então não resta nada a não ser dizer Vá feio, mundo cruel Ok Tá, o coitado do tio morreu É, o bobo da corte fez merda né Por que o cara botou um bobo da corte pra... Pra cuidar de um... Um encantamento velho Não faz muito sentido né Desculpa cara, mas tu foi meio burro falar a verdade Foi meio burro Tá, vou virar isso aqui também Tá A passagem é essa aqui né É aqui? Não, é aqui Ó, abriu uma portinhola aqui ó Tá, tem mais uns bagulho escondido, beleza Ah Não escondeu de bom aqui É, não escondeu nada de bom né Por que que tu tinha essa porra escondida aqui então? Caramba Ela escondeu essa porcaria velho Tá, eu matei o bicho Beleza Tá show Tá susto Vamos sair daqui Vamos ver o lugar que tá ali em cima Porque na verdade eu tinha marcado aquele lugar lá né Eu entrei aqui meio que sem querer galera ó O lugar tá bem aqui em cima da minha cabeça ó Eu peguei um diagrama, não peguei? Eu peguei um diagrama da espada se não me engano né Espada filha na melhorada eu acho Eu vou ver se é depois né Não sei agora não Subir o morro aqui Se o geradão sair da água né geradão Tem mais umas regiões pra explorar aqui no cantinho do mapa galera Depois a gente pode ir pra Skellig né Pode ir pra Skellig depois Na sequência aí Ainda não dá uma corrida aí meu filho Bora O que que nós vamos encontrar aqui Giro não será? Olha uma haraca no nível 23 Que bicho burro velho Ele ficou parado no lugar não fazia nada Tá bom Tem o corpo do malandro coitado Tá Fósforo Opa Temos uma espadinha Eu peguei mais uma espada lá dentro que eu nem olhei né Tá bom Beleza creusa Beleza creusa Beleza creusa Vamos dar uma bizoiada aqui que eu peguei Eu peguei duas espadinhas novas Eu já dei uma organizada no meu inventário aí galera Devia dar umas paradinhas Tá Mas a minha espada de prata é meio ruim né Olha Nível 16 velho Porra mano Fazer tanto de sacanagem velho Me dá uns itens bons Caramba Os itens com os níveis mais altos Estão no nível 21 Vocês estão me dando um item no nível 18 velho Essa aqui tem nível 16 Ah mano Ah assim não dá galera Assim não tem condição velho Os caras só me dão porcaria mano Não dá impossível Eu quero item bônus A porcaria de jogo Eu só ganho lixo Caraca velho Tá bom Tá bom Vamos vir aqui no outro também Mais dois né Esse e esse aqui Tá bom Vamos ver o que vai rolar aí né Vamos lá pegar um barquinho Vamos dar uma explorada aí Vamos ver o que acontece Guarda essa espada aí girando Não precisa da espada agora não Vamos morro aqui ó Tá Tem um caminho aqui Tem um caminho Tem alguma coisa pra lá né E essa chuvarada aqui não passa velho Nossa eu quase caí ali velho Caraca Tesouro tá O que que tem no tesouro? Que tipo de monstro tem aqui? Ahhhh Nível 34 Afogado mortal Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Não vai Não vai dar Deixa eu correr daqui Tá Mas eu tenho que pegar o barco O barquinho O que 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 é ali? Tem uma casa ali em cima Uma casa ali daí Tá Tá Eu vou pegar o barco Daí eu vou atravessar pra cá Provavelmente vai ser um nível bem alto também né Provavelmente Mas eu vou dar uma bisoiada Pra ver o que acontece né Vou dar uma bisoiada Ó Tem uma casa ali do outro lado Ah mas é do outro lado do mar né Eu acho Não tô percebendo ali Será que tem uns afogados no ferrado ali também? Espero que não né Eu quero pegar o barquinho Eu só quero pegar o barquinho Ó Tem um bicho aqui ó Afogado Afogado Eu vou voltar no meu dezoito Olha um monte que apareceu ali velho Eu só queria matar um pra pegar o barquinho Sai fora Eu não quero matar vocês Eu quero pegar o barquinho só Tá Eu tô vendo uma torre ali Vocês tão vendo aquela torre ali? Tem uma torre aqui no meio de uma ilha Que não tem nada Ah Eu acho que eu vou atracar o meu barco aqui né Ah Vamos ver Que é essa torre que eu tenho aqui né É um farol Um farol Ah não dá 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 pra cá, vamos pegar um barco aqui pra ir pra esquerda, infelizmente esse lugar também não vai dar, é faltou alguns alguns lugares, alguns não, vários lugares né, tudo isso aqui que eu não consegui fazer galera, um bicho muito forte, não tem condição, não tem condição, não vai dar pra explorar, aqui também não vai dar, então né, vamos embora, vamos ir pra esquerda, vamos ver o que que a gente pode fazer em uma nova missão né, tá, pode ser aqui, não dá pra fazer um negócio de viagem rápida não, aqui ó, viciada, o jogo não quer me ajudar também né, caraca tá, esse vídeo aqui provavelmente vai ser longo né, sai do barquinho geradão, vamos lá sabe a escadinha aí, vamos pegar um barco, um outro barco né, um barco maior eu acho, eu não sei o que a gente vai fazer exatamente mas a gente vai pra esquerda né, entendi, quem é que vai ser o primeiro cara que eu vou pegar aqui pra dar uma carona do barco nossa, mas tá longe hein, caraca velho, onde é que eu tenho que ir, eu tô tão perto, tá ali do ladinho ali ó, tá, vamos ver se a gente chega mais perto oi tia, tá, tamo chegando no barquinho, eu vou pegar aqui, é esse aqui, quem que vai me levar, quem que é o capitão, marinheiro, capitão é esse cara aqui, aí capitão, capitão hum, você é o capitão deste barco? Por que quer saber? quero alugar esse barco, não, quero ir pro Skellig tenho um compromisso em Skellig, preciso chegar lá comece a nadar, os moradores das ilhas, os soldados negros, todos nos atacam naquelas águas, ninguém navega por essa roda hoje em dia ora vamos, os clãs estão prontos para negociar e eles deixam quem faz isso em paz, alguém já deve ter feito isso improbável, tirando aquele desgraçado do Overstone do Atropos, aquele cara é um lateral mentiroso e insuportável talvez ele já tenha negociado com a Scorer dos Mares hum, onde posso encontrá-lo? em um chiqueiro na maioria das vezes, em outras ocasiões no estorjão de ouro, procure garrapa, todo mundo conhece ele tá, ok, então a gente tentou pegar um barco e não deu, estorjão de ouro vamos lá né, onde é que fica aí, se tá muito longe? não, tá aqui do ladinho, beleza vamos dar uma corridinha né galera, esse vídeo é que vai ser o vídeo das corridinhas né, pelo que eu tô vendo já já tô vendo já, passei o outro vídeo todo correndo, vocês não tem noção galera porque o vídeo inteiro fugindo dos monstros cadê? é esse aqui? você é o Overstone, capitão do Atropos? quer dizer que você gostaria de saber? eu sou o Atropos, capitão de Overstone não faço ideia meu chapa preciso ir até Skellig eu e meu querido Atropos, vamos arpar para Ard Skellig carregando ground só que é segredinho você tem dinheiro? eita mil conto pra pegar um barco, véi, mil conto, véi mil conto, véi não não quero pagar mil reais, vou nadando, mas não pago ai tá, vai me doer na alma isso aqui né, puta merda tome, é o suficiente hum, é um saco grande, como de um touro você é o vagabundo, eu vou te matar por causa disso não sei se você está pronto, você mal consegue parar de pé saiba de uma coisa estranha, o capitão Overstone nunca zarpa sobe o mar vai para um lado e Overstone para o outro, assim o balanço fica suportável então, pronto para zarpar? é né, como é que eu já paguei, tomou uma facada no rio primeiro precisamos beber em homenagem ao vento, a sorte e a força do meu querido Atropos o cara vai bebaço, beleza beleza, vai dar muito bom isso né, o cara vai navegar bebaço tá, estamos navegando ao pôr do sol, olha que beleza a giradão vai deixar as armas? ô giradão, não deixa as armas não, cara tá bom, vamos chegar em Skelly, foi fácil assim? só gastei mil conto? eu estou preocupado de onde... é onde eu vou chegar aí rapaz? eita caralho nossa velho, o que aconteceu? uma atacada por pirata? que isso mano, o que está acontecendo aqui? você é um vagabundo você é um vagabundo tá, eu tô indo bem... o que aconteceu? que isso velho? é uma porra! Eita porra, caraca, vamos afundar o navio não, eita Que isso véi, que loucura Caraca galera, eu afundei o negócio Tá, eu cheguei na ilha, Ard Skelling, ok Tá bom, já tá valendo né, é o que conta Ih rapaz, ih rapaz Não, rouba não cara, rouba não Rouba o girando não, maluco, olha que foi Tá, afaste-se ou eu te mato Não tenho medo de morrer Tem uma alanda, um cachorro e um cavalo Você é do Gluckraite, seu hábito roubar de cadáveres? Você rouba todos os cadáveres que aparecem na praia? Ver algo de um cadáver não é roubo Sou um homem das ilhas, não planto, não colho As ondas trazem minha colheita até mim Você tava no Atropos, é? Sim, achei que o capitão tivesse um acordo com você Com a gente? Quem, para ser mais específico Talvez ele tenha combinado alguma coisa com o Lugus, mas com o Crack? Não, mas obviamente ele deveria ter feito isso E tu? Que procura em Skelling, hein? É, procurou uma moça na verdade Eu quero encontrar uma feiticeira aqui Jennifer de Vengerbear Ela deve estar em Ardiskeling Tem uma bruxa em Caerthrold Ela é hóspede de Crack Talvez seja a que você vai encontrar Eu não gosto dela Impressão minha ou isso foi um dom de desdém? Você é um bom ouvinte O povo diz que essa bruxa tá com o Crack na palma da mão Sai mandando em todo mundo Dizem que ela é ótima nisso Mas uma bruxa é uma bruxa Tá Você a viu? Sabe qual é a aparência da feiticeira? Sim Ela usa preto e branco Se não fosse pelas tetas Daria pra achar que ela é uma orca Mesmo aqueles que veem ela como fêmea Iam empurrar ela com prazer para o mar Eu vou te dar uma surra Não, não vou fazer isso não A Jennifer não é pessoa ruim Quando você a conhece de verdade Ah, é Jennifer Vou acreditar nas suas palavras Conhece o caminho para Caerthrold? Espero encontrá-lo Vá para o norte Daí vira para o oeste Na direção da baía Antes de chegar na ponte Vai encontrar o porto do Burgomestre hoje Sua feiticeira deve estar lá também Tá Vamos encontrar a Jennifer Até mais Ok, valeu cara Obrigado Tá, esse aqui é meu cavalo É o meu cavalo Esse aqui Tá, tem um cachorro bugado ali O Trofácio bugou É o Carpeado Tá, esse aqui é o resto do navio Tá, e esses corpos desses caras Vou apelhar tudo, né O que é isso aqui, velho Musgo de quê? Minero de ferro negro Gostei Tá Coitado, tudo morto, velho Olha que estrago Tá, tem um corpo no cara Que eu posso pirar aqui Olha o dinheiro que eu dei para o capitão O dinheiro, velho Olha o corpo do malandro aqui, ó Me deu mais 50 de volta Beleza Olha o estado que o cara ficou, velho O cara ficou todo destruído, velho Bem feito, seu otário Bem feito O otário Seu otário É um otáriozão Eu queria me roubar, né Queria me roubar, seu vagabundo Mil conto o cara me cobrou, velho Corre essa Sai fora Ah, tem mais uns baú aqui, ó Ah, vou mandar mais um progadinho aqui, né Pô, caipiado Não leva a mal não Mas eu prefiro andar de a pé, viu Vou pegar uns itens aqui E vou andar de a pé mesmo Tá cheio de corpo aqui, velho Caraca Tá cheio de gente morta, caramba O que tem ali, será? Tem algum bicho ali, não tem? O que é isso? Sereia voadora Tem uma sereia voando Vem aqui sereia, vem aqui Olha uma sereia, velho Vem cá sereia, vem cá, vem cá Vem cá Caraca, galera Tô matando sereia, mano Que loucura Há uma bugou aqui? Ô sereia, vem aqui Sereia Sereinha Onde está você? Ué, como é que eu ia nesse barco? Ô sereia, cadê tu? Nossa, as meninas da sereia Isso aqui? Sério? Como é que entra ali, velho? Tá, tá trancado Então não entra, né Ué, mas não tem nada Ouviu de sereia Tenho que deixar em ruínas Ah, é aqui, ó Que loucura, velho Tá, achou uma cela ali mesmo? É, eu acho que a sereia ficou presa lá, né Ó, aquela lá ficou bugada Olha o chão, a sereia é mais forte, vocês viram? Matei Matei a sereinha A sereinha com asa, velho Que loucura Cordas vocais de sereia Concha do mar Caramba, velho Que loucura Tá O que que tá embaixo o negócio? Eu matei a sereia aqui em cima Ó, aquela ali bugou A cara ali bugou Tá, deixa eu descendo aqui então Já que tem uma bugada Ah, não vou voltar ao normal? Ah, desbugou? Não desbugou não, né? Não desbugou não Não, livro de história eu não quero Sai daí, sereinha Bugou dentro do... Ela bugou dentro do navio, galera Ó, ela bugou dentro do navio Ela não sai É, ela não vai sair não Ela não vai sair, velho Tá, deixa eu ver aqui O bicho bugou, né Ah, tá aqui um negócio que eu queria pegar, ó Tá, eu não vou conseguir Porque a outra tá estorvando Tá, vamos sair daqui Acho que deu, né Nossa, é tudo barul, velho Caraca Ah, bacana Legal Deixa eu dar uma olhada no mapa, galera Porque eu não olhei o mapa ainda, né Ih, rapaz Hum, carro gigante Hum, cheio das ilhazinhas Hum, que merda Que merda Que merda Olha que loucura, velho Tá Hum Vou ter que vir pra cá, isso Vai para o porto perto de Cairthrode 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 Tá bom Eu tô pertinho, né Eu acho que vou vir aqui primeiro, ó Dá uma olhada nesse quadro de aviso Quem sabe não recebo uma transmissão aí Quem sabe, né E essa musiquinha Essa musiquinha aí Tá, né Tá bonito, né Tá bonito, né Tocando a musiquinha Eu tô contra a musiquinha o tempo todo Eu tô agredindo pra falar Tocando a agredindo pra falar Vai tocar essa musiquinha o tempo todo, sério Peguei uns negócios ali Que eu nem sabia nem sei o que era Já nem olhei A bola de caça eu não quero Opa, isso aqui eu quero Musgo de sangue, tá bom Tem outro baú aqui Tá, chega, né Chega de ficar pegando coisa, não vou parar de pegar coisa mais Caraca, velho Que que é isso aqui, mano Ah, esse negócio do barco, tá Tá bom, vamos embora, né Vamos embora, vamos embora Vamos seguir o caminho aqui, ó Vamos até o Coisa ali Até o coiso ali, né Tá, que perto do que? Pequena circuito já tem, cara Tem uns montes, né Tá, pra lá que eu tenho que ir, né Tá Tá, e as localizações do lugar aí Cadê? Os nem de monstro Cadê os negocinhos pra fazer Cadê? Não vai aparecer nada pra fazer, não? Mulher de Skelly É, pois é, tio Eu vim de longe mesmo Tá, vamos pegar os itens em tudo Depois a gente dá uma olhada O que que é, né Ó Localidade Vai aparecer uma missão? Execração, deixa eu ver Essa ajuda para quem puder ajudar Alguém lançou uma cruel E preçoeira a maldição Em minha linhagem Da qual não encontro remédio Se você possui habilidade Em desfazer tais encantos Ou vou falar de alguém Em seu astucioso Um curandeiro com tal dom E procure em minha casa Perto de Hanveig E me salve deste infortúnio Tá Execração é uma missão Tá bom Deve ser um contrato, né Contrato do filho desaparecido Tá O que é isso aqui? Corrida de cavalo? Corrida de cavalo, velho É aqui Caraca A gente não come de cavalo Do nada Tá Tem um vendedor aqui Deixa eu ver Eu conheço o seu tipo de longe Ah, é a tia, a vendedora Ô tia Você está vendendo o que? Saudações Saudações Ervas, tem alguma promoção? Se importa se eu der uma olhada É, ela tem um monte de erva Mas... Não me interessa nenhuma, né Não me interessa nenhuma O que eu posso fazer aqui? Posso vender as pedrinhas Eu posso fazer isso aqui também, ó galera Primeira vez que eu vejo Alguém que pode comprar O item alquímico, né E eu tenho pra caramba, velho Tem muita coisa que eu não uso, galera Eu quase não faço poção, pra falar a verdade, né O suco de carne e sal Eu tenho arrodo, velho Eu tenho muito Tá, se eu vendesse tudo Eu darei 600 conto Deixa eu ver se tem mais aqui Eu devo ter mais, né Eu devo ter, mas não sei aonde Eu devo ter Destinadar não também Sebo também Tá Mas eu não vou vender não Eu não vou vender não Porque, né Vai saber, velho É um negócio que não dá peso nenhum É bom deixar no alimentário Talvez eu possa precisar em algum momento Tá Acho que é isso, né Tem um ponto de viagem rápido ali Clã Ankraite Tá bom Tio, tem alguma coisa na tua casa? Eu acabei de falar que eu tinha um monte de estilada não, né Tô pegando mais um monte ainda Tá, eu acho que deu, né Galera Temos que terminar o vídeo Já chegamos no lugar novo aí Então é isso Temos que ver o vídeo por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha E nós estamos juntos sempre Beleza Faleios Faloz E Cavou